Senhoras e senhores deputados e senadores, de ontem para hoje houve um alento por parte de muitos policiais militares e bombeiros militares no Brasil ao se saber que tinha havido um acordo para a votação do PLN 91. Mas hoje de manhã, às 10 horas, estávamos aqui preparados para iniciar a sessão e sofremos um golpe ao saber que esse acordo aparentemente foi rompido e há algum problema na esfera do Senado da República. Eu quero pedir, eu quero solicitar a todos os líderes, novamente, especialmente no âmbito do Senado da República, que não deixem de incluir no acordo de votação o PLN 91. Na verdade, ele propiciará um Natal mais decente, um Natal, uma mesa mais farta para os policiais militares e bombeiros militares devido à possibilidade do pagamento de Bolsa Formação. Mas não é só. Tem muitos outros elementos importantes nesse crédito suplementar. à Polícia Rodoviária Federal, ao Fundo Penitenciário Nacional, ao Fundo Nacional de Segurança Pública, ao Ministério da Defesa, ao Comando da Força Aérea, peço para concluir, Sr. Presidente, ao Comando da Marinha, da Aeronáutica, entre outras coisas, para o atendimento médico e odontológico do pessoal do Exército e de seus familiares. É um PLN que parece que praticamente todos estão de acordo, extremamente importante para o país e extremamente importante para esse projeto. Eu peço a todos os líderes que não percam a oportunidade de incluí-lo no acordo para a votação. Muito obrigado por sua atenção.